No JC, falar sempre com ela, minha querida Linda Carvalho, já degustando aquele delicioso café quentinho. Boa noite, Linda. O que é que temos hoje no Jornal da Correio, nessa segunda-feira, dia do comerciário. Oi, Jomar. Boa noite. Boa noite pra você. Servido? Você tem aí, né? Tenho não, tenho não. Gel não tem. Não traz isso pra mim. Não me mata de vergonha. Só faz pra você, Linda. Só faz pra você. Caramba, por gel. Nem água ele traz pra mim. Nem água. Eu vou resolver isso. Calma. Vou resolver isso. Por favor, me ajude. Bom, mas enfim, daqui a pouquinho tem a nossa conversa na hora do jantar. E sete em ponto aqui no Jornal da Correio. Boa noite você aí de casa. É daqui a pouco, Jomar. Daqui a pouco chega o café aí. Muito bem, né? De aquela dor em gel que ele só dá esse privilégio a você. Nem água ele traz pra mim, rapaz. Que coisa. Daqui a pouco, então, tem o Jornal da Correio, sete em ponto, ao vivo para todo o estado. Na sequência aqui do programa Cidade Alerta Paraíba, você não pode perder.